Volto a falar sobre a tragédia na BR-277, aquele acidente que envolveu um ônibus que saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e vinha em direção ao oeste do estado. Esse acidente que matou sete pessoas e deixou outras 22 feridas na região central do Paraná. Duas dessas sete vítimas eram aqui do oeste. Uma delas, como nós adiantamos ontem aqui no Estádio Alerta, é do empresário, o Genivaldo Fernandes. E eu quero falar justamente sobre esse caso com a Rafaela Chuinka ao vivo, porque o enterro do Genivaldo foi agora pouquinho e a nossa equipe acompanhou. Um momento de bastante tristeza, o último adeus, né Rafa? Ninguém imagina ser vítima, um empresário bastante conhecido em Cascavel e região, vítima de uma tragédia como essa. Pois é, a gente acompanhou aí o sepultamento do Genivaldo, foi agora, por volta das 5 horas da tarde, foi no cemitério Cristo Redentor, ali no bairro Guarujá. Claro que muitos amigos, familiares, inclusive colegas de trabalho, estavam por ali para dar o último adeus. Como você bem lembrou, o Genivaldo era uma dessas vítimas desse gravíssimo acidente que ocorreu ali na região de Fernandes Pinheiro, né? Quando sete pessoas, infelizmente, acabaram perdendo a vida. Além do Genivaldo, outro empresário da cidade de Foz do Iguaçu também acabou aí morrendo nesse acidente. Já as outras cinco pessoas seriam da Argentina, perdão, entre elas, inclusive, uma criança de três aninhos de idade. Claro que nesse momento aí de muita tristeza, mesmo assim, os familiares, eles ainda aclamam pela justiça. Porque a forma como foi esse acidente, como tudo aconteceu, só deixou os familiares, os amigos, enfim, de todas essas vítimas, inclusive das pessoas que ficaram feridas, mais aí trágicas, mais tristes ainda, né? Então, a Daiane, ela até conversou com a esposa do Genivaldo, falou com outras pessoas que estavam dentro do ônibus e falaram, que comentaram a respeito de como que foi esse acidente, de como que tudo aconteceu, mas principalmente desse pedido, né, de justiça que essas pessoas tanto aguardam. Olha só. Na memória de Genivaldo Fernandes de Lima, amigos e familiares se despediram do empresário. Era uma pessoa do bem, eu não tenho o que reclamar, um pai maravilhoso, um marido, fazia tudo pra mim, um empresário muito bem, coração enorme, não tenho do que reclamar. Genivaldo estava na praia com a família e resolveu voltar sozinho aqui pra Cascavel para abrir a pizzaria do qual ele era sócio. Mas, infelizmente, ele foi uma das vítimas dessa tragédia. Nas redes sociais que ele compartilhava com a esposa, muitas mensagens foram deixadas por clientes e amigos. O grave acidente envolvendo um ônibus da aviação catarinense, que voltava de Santa Catarina, aconteceu na madrugada de ontem, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, no sudeste do Paraná. Ao todo, sete pessoas morreram. Ao todo, dos 54 passageiros, 14 iriam desembarcar em Cascavel e 40 em Foz. Nelsi foi uma das sobreviventes. Ela tranquilizou os familiares neste vídeo. Também estou de castigo, com o braço quebrado. Mas está tudo bem, graças a Deus estou viva, né? Viva. Estou só o braço, logo Sara. Ontem à noite, parte dos sobreviventes voltou para casa. Marcos é de Capitão Leone das Marques e também estava no ônibus. Ele foi o primeiro a conseguir sair após o acidente e conta os momentos de terror vividos após a tragédia. Eu fui a primeira pessoa que saiu do ônibus, inclusive eu sentei na poltrona 36, ao lado da saída de emergência dos fundos. E quando o ônibus tombou, depois que ele parou no barranco lá, eu abri a saída de emergência e dei um chute onde a porta se soltou e onde os passageiros que estavam da metade para trás puderam sair por ali. Foi muito trágico, muito triste, muito choro, muitas pessoas feridas, mas graças a Deus eu sou um dos sobreviventes e estou aqui voltando para a minha cidade. Agora, familiares e amigos das vítimas pedem por justiça. Eu peço justiça, porque assim, a Catarinense, que foi a empresa que a gente comprou a passagem, a gente sabe que colocam motoristas e motoristas para dirigir e fazem eles dobrar o turno, certo? Sendo que teria que ser dois motoristas. Então é isso que a gente pede, para não acontecer futuramente, sabe? Porque isso acabou com uma família.